Mas você surgiu junto de uma geração dos seus amigos, Wagner, Vladimir, Marcelinho Flores. Vocês já eram amigos lá? Como vocês ficaram amigos? Todos nós tínhamos grupos de teatro e convivíamos mais socialmente, mas a gente já se admirava. Wagner, a gente não era amigo, inclusive Wagner era um cara estranhíssimo. Tinha um cabelo enorme, tinha um apelido de OVNI, as pessoas chamavam ele de OVNI. E eu achava ele esquisitíssimo, era aquele cara do outro grupo. Você sabe essa história, né? Eu fui fazer uma peça e quando acabou a peça ele veio esquisitíssimo, com a roupa preta, cabelo aqui assim. E falou assim, gostei muito de você. Quero ser seu amigo. Você, mas é. Eu achei esquisitíssimo e a gente virou amigo assim. Mas vocês, por exemplo, eu quando vou marcar de sair com os meus amigos de São Paulo, eu marco pra tomar um café. No Rio eu fumo, eu beck, toco o meu violão e brinco com os meus amigos e saio sem brigada com eles. Como é que era o encontro de vocês, da galera de vocês lá em Salvador? Muito em evento de teatro. A gente começou a ficar muito próximo no Rio, que a gente veio pra cá em 2000. Há 18 anos estamos aqui. E a gente se frequenta tanto hoje que todos somos vizinhos. A gente depois que fez A Máquina, que foi a peça que trouxe a gente pra aqui, a gente até tentou montar outros espetáculos, mas cada um acabou tendo uma carreira diferente. Eu quero saber sobre a sua vida nas coxinhas do teatro, no quadro. Checa Lístico, checa grossa. Já tiveste crise de riso? O tempo todo, mas é o que eu mais tenho, crise de riso direto. Mas a ponto de parar a peça, atrapalhar... A ponto de parar a peça, a ponto de atrapalhar, a ponto de sair do personagem, a ponto de esquecer o texto. Eu tenho crise de riso a todos os momentos. Mas eu, por exemplo, com o Marcelo Flores, tive uma crise de riso onde eu fui expulsa da cena. Eu e o Marcelo Flores e a Elisabeth Savala, que sempre fazia merda e está lá intacta, fazendo várias novelas seguidas. Ivalci, nunca mais falou comigo. Você já teve alguma vez, num palco, algum maluco que entrou e te agarrou no meio de cena? Alguém que já invadiu o palco? Não, não tenho. O palco quer fazer o quê comigo, Tatá? Já me agarrou por exemplo. Não, mas eu já tive numa peça, não errei, um cara que entrou no meio, a gente já fazendo... Mentira, tive! Acabei de lembrar de uma coisa maravilhosa. Acabei de lembrar de uma coisa maravilhosa. Eu fiz teatro com o Zé Celso também, tá? Ah, é? Não sabia dessa... Chamava Brasil Tropicali Bananas, eu fazia Gilberto Gil, e no dia que a gente foi apresentar, um cara simplesmente pegou o ator que fazia Caetano, expulsou, pegou o texto e começou a fazer a cena comigo. Ele tirou o cara do palco e começou a fazer com você? Foi, começou a fazer a cena comigo. E aí eu tinha uma morte que era no fim da peça, eu fiquei tão desesperado, que eu antecipei a morte do personagem. E aí eu tinha uma morte que era no fim da peça, eu tinha uma morte que era no fim da peça, eu tinha uma morte que era no fim da peça.